Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Porque eu penso assim, se atrasou, provavelmente eu vou fazer essa minha atitude, vou fazer esse projeto mais tarde. E talvez, se eu chegasse no tempo certo, eu faria esse projeto nesse tempo e não iria dar tanto resultado. Porque agora não é o momento, mas lá na frente vai estar mais maturado, vai ser o tempo certo. Então o resultado vai ser melhor, o resultado vai ser maior. Isso, Tiago, isso é ter o pensamento positivista, infantil. Não é você ser positivista, você ser esperançoso e você ser com pensamento positivo, sem fundamento. Aí sim eu penso que é infantil e não tem fundamento. Mas a positividade que eu estou falando, o pensamento positivo, é a certeza que o Pai habita em você. E quando Ele está intercedendo por você, você vence em qualquer situação. Até aquilo que aparentemente se apresentou como um obstáculo, aquilo vem até a favor. Até as pessoas que te vêm fazer algum mal, te ajudam a tentar fazer mal. É por isso que Jesus ensinava, ame a todos, perdoe a todos, perdoe ao seu próximo. O que recompensa você pensa em ter, em amar o que vos amam, amam o que vos odeiam. Orem pelos aqueles que te fazem mal. O que está corrente por aí, o que todo mundo faz no dia a dia, é ser reativo. É pagar mal com mal, entendeu? É só gostar das pessoas que te agradam. Isso é o que todo mundo faz. E o que a gente observa como resultado prático é o quê? Miséria, tristeza, amargura, né? Só coisa ruim. Então, assim, isso deveria levantar um sinal de alerta na sua cabeça que algo está de errado. Por quê? A forma como a gente pensa, ele tem que refletir de uma maneira prática em resultado, onde você observa. Por exemplo, se você está fazendo um tipo de exercício A, e você passa a fazer um tipo de resultado B, o tipo de exercício B, perdão, o tipo de exercício B está dando mais resultado do que o tipo de exercício A. Logicamente, você vai ficar com B, porque na prática, a forma como você pensa, a forma como você está agindo no modo B, está te trazendo resultado prático. Aí eu lhe pergunto, se a forma como você vem pensando até aqui, a forma como você vem agindo até aqui, está te trazendo os resultados que você quer, você está vivendo exatamente a vida que você quer, então continue. Agora, se a sua vida hoje está de uma forma totalmente contrária àquilo que você desejaria, àquilo que você quer, então, obviamente, você tem que mudar aquilo que você está emanando. E como você muda aquilo que você está emanando? Através dos pensamentos. O que você está esperando para ser feliz? Ou você acha que você vai viver para sempre? Você nem tem certeza se no momento seguinte você vai estar vivo, quanto mais daqui a 5, 10 anos a gente fica pensando, ah, porque quando chegar o momento, é como se a gente fosse viver para sempre, sendo que a felicidade tem que ser no aqui e agora. E a felicidade, ela tem que ser obtida dentro do seu próprio pensamento, e não no que está fora, e não numa situação, e não num relacionamento, e não no como as pessoas pensam, como as pessoas pensam de você, como as pessoas agem. Não! A felicidade, ela tem que ser buscada no momento atual, em você agradecer aquilo que você tem. Mas o problema principal, o problema do pilar, né, é que para você obter tudo aquilo que você quer, você precisa da energia do amor. E é impossível, é impossível você obter aquilo que você quer, enquanto você não obter a prática do perdão. E esse é o ponto auge aqui dessa live. Eu penso o seguinte, por uma questão de inteligência e de não ser burro, né? Bom, calma aí. Se eu percorrer o caminho lá, por exemplo, é gostoso eu odiar uma determinada pessoa, é legal eu dar o troco, é legal eu fazer assim e assim, é legal ver aquela pessoa sofrer, é legal isso, 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 só que em contrapartida, eu estou tendo miséria, eu estou tendo problema, eu estou tendo isso, 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 isso. Isso é a opção A. A opção B, bom, eu vou seguir o que Jesus me ensinou, eu vou seguir o que é essa entelha divina, a energia do amor. Eu perdoo a todos, eu perdoo a todo mundo, inclusive aquele que me faça mal. Aí automaticamente quando você começa, e principalmente a perdoar a si mesmo, você começa a ter resultados práticos obtidos. A sua vida começa a se transformar, a começar de você tirar um peso do seu coração e você se sentir leve para você poder seguir a tua vida em paz. E aí automaticamente o emprego que você quer, a prosperidade que você quer, tudo aquilo vai ser acrescentado, como Jesus te ensinava. Buscai primeiro o reino do céu e tudo será acrescentado. Aí eu pergunto, você tem a opção A e você tem a opção B, qual você escolhe? Bom, você tem que ser muito burro em escolher a opção A e manter o seu ego do jeito que está e você ter resultados pifos, resultados horríveis, vai ver sua vida péssima, sendo que você podia ter a opção B aqui, que é perdoar, é soltar tudo e você ter a felicidade que você quer. Uma frase que retrata exatamente o que eu estou falando aqui com vocês nesse momento, eu estou dando essa mensagem aqui, essa mensagem aqui nada mais é que uma mensagem de amor, se eu pudesse reduzir tudo o que eu estou falando aqui nessa noite, se eu estou falando de uma mensagem de amor, é uma frase que define bem o que eu estou falando, é o seguinte, você quer ser feliz por um momento? Então vingue-se. Preste bem atenção no que eu estou falando. Você quer ser feliz, você que está me assistindo, você quer ser feliz por um momento? Então vingue-se. Pode se vingar, você vai ser feliz por um momento. Agora, se você quer ser feliz para toda a sua vida, então ame. Entendeu a diferença? Se você quer ser feliz por um momento, vingue-se. Se você quer ser feliz por toda a sua vida, ame. É o que Jesus estava ensinando o tempo todo. Quando Jesus, olha só, quando Jesus a gente aprende lá na Bíblia, quando a gente aprende do amor e tal, não é porque o Pai, o Todo, eu estou falando de Jesus, mas a gente poderia usar o Todo, a Sintela Divina, né? Enfim, eu estou falando de um ser divino que está tudo interligado, que está dentro de nós, onde todos uns somos a mesma coisa, estamos todos entrelaçados através do aprendimento do entrelaçamento quântico, né? Então, assim, quando Jesus estava ensinando, amar o seu próximo como a si mesmo, pratique o amor, pratique o desapego, pratique o perdão, perdoe a você mesmo, perdoe o seu próximo, perdoe o mundo, perdoe a todos, quando Jesus estava ensinando isso, não é que Jesus quer nada para ele, o Criador do Universo, ele não precisa nada da gente, entendeu? Claro, eu estou utilizando uma linguagem humana, né? Ele não precisa de nada, o que você pode fazer para o Pai? Ele é o Criador, ele criou você, ele criou todo o Universo. Quando Jesus estava ensinando aquilo ali, era o antídoto da vida, porque aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, você terá as aflições, terá as amarguras, e ele estava dando um antídoto para você viver a sua vida bem, a sua vida plena. Quando foi perguntado a Jesus, quanto que devemos perdoar? Ah, devemos perdoar 70 vezes 7, devemos perdoar quantas vezes for necessário. Por quê? No momento que... Porque, olha só, pessoal, sabe o que acontece? O que acontece? A pessoa não entende que esse planeta aqui é um planeta onde você vai ter amarguras, onde você vai se decepcionar. E aí o seguinte, a pessoa vai se decepcionar com A, com B, com C, com D, vão te trair, vão te apunhar por trás. Só que o que acontece? Uma pessoa que viveu 70 anos, uma pessoa que viveu 80 anos, vive a sua vida tranquila, porque sabe que na vida é assim mesmo. E quando eu tinha 20 anos, fulano de tal, eu era tão amigo, eu ajudei tão amigo, e foi apelado por trás. Ah, quando eu fiz isso, quando eu fiz... Você entender isso, você entender que é normal mesmo, vai acontecer, já te tira um peso. E outra coisa, outra coisa, pessoal, isso é um pensamento sublime, é um pensamento muito maduro de te ter, com esse pensamento evoluído. Pessoal, não existe traição. A pessoa que comete alguma coisa contra você, ela se envenenou. Ela está fazendo as coisas pelo próprio mal dela. Você só vai se envenenar se você tomar o remédio dela, daquela pessoa.